E aí galera, beleza com vocês? Aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos ao mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês reagindo a mais uma animação no Gacha Muito obrigada mais uma vez a todos vocês que vêm sempre apoiando o conteúdo de Gacha aqui no canal Eu vou pedir que você continue deixando seu like, pois é muito importante Pra saber se vocês querem que a gente continue com o conteúdo aqui, fechou? E se for a sua primeira vez no canal, eu te convido a se inscrever clicando no botãozinho vermelho aí embaixo E é marcar o sininho pra você não perder nenhum vídeo Nesse vídeo eu nem vou ficar com muita enrolação, porque eu já quero logo reagir, ele é um pouquinho grande Então já prepara a pipoca, vamos reagir juntos, porque basicamente o título dele é A Cor do Amor É isso mesmo, pensei que tinha lido errado, mas é isso mesmo Então vamos nessa, vamos ver o que essa história reserva pra gente Vou contar até 3 e vamos começar 1, 2, 3 e... Começou! Olá, eu me chamo Yuki e essa é a minha história Nasci dia 11 de fevereiro de 2003 Tudo ia bem até os meus 5 anos Caraca, quase no meu dia Eu era uma criança normal, muito alegre, muito agitada Mas eu comecei a perder minha cor Mas eu sou do bem Ah, então tá bem Vamos comer alguma coisa? Eu tenho mel Meu pai comprou hoje Deve estar muito bom Yuki, o que aconteceu com você, filha? Minha nossa Amor, pega o carro Vamos ao hospital rápido A Yuki precisa ir urgente Meu Deus, o que aconteceu com a Yuki? O caso dela é muito incomum Nunca aconteceu o caso de uma criança perder a sua cor Infelizmente não tem tratamento para essa suposta doença Mas a tendência é que ela perca totalmente a sua cor Mas ela continua muito saudável Mano, assim como a médica disse Eu comecei a perder a minha cor Perdi as duas únicas cores que sobravam Meu Deus Ela ficou totalmente branca Com o tempo eu me acostumei Foi fácil Meu pai tiveram um pouco de dificuldade Eles não estavam acostumados a ver crianças sem cor Atualmente tenho 16 anos E é agora que a minha vida começa Caraca, o que foi mãe? Eu só estou vendo o quanto minha filha é linda Mãe! Comendo cookie Eu já vou indo E foi Onde ela está indo? Ah, para a escola Yuki Vamos entrar Depois da aula Eita Eles nos esbarraram Oh my god Sim, eu estou bem Obrigada Eita Que menino grosso Deixa de besteira Vamos logo Ele é assim mesmo Por isso eu não falei nada Você já sabe como são os populares nesse colégio São babacas e mal educados Igual a ele? Exatamente Bom, vamos falar de outra coisa Me explica uma coisa Se você perdeu totalmente a sua cor Por que quando você fica corada Eu não sei nem porque eu fiquei albina Isso é realmente estranho Espera, espera Eu tenho que resolver uma coisinha Ei Você novamente baixinha Não sou baixinha Você que é um poste Hum Eu não vim aqui para falar de altura Eu vim aqui para te desculpar Pelo que? Hum Por você ter sido um grosso hoje mais cedo Você me empurrou de propósito Acho que eu já entendi Finalmente Você tem uma quedinha por mim Você só quer chamar minha atenção Não é mesmo? Claro que não E por que não? Por que eu teria uma quedinha por você? Por que nem uma menina resiste a você Ai, ai Que menino chato Pois saiba que eu não vejo nada de especial em você Hum Baca Vamos aí Zee Bem feito Ela não caiu em seus encantos Baca Uou Ele sempre faz os mesmos joguinhos Você fala dele tanto Você gosta dele? Doiato Doiato? Eca? Mudando de assunto Você nunca foi na minha casa Vamos fazer uma mancha do pijama hoje? Assim você conhece a minha casa Eu vou perguntar a minha mãe Eu posso ir se ela deixar Mas com certeza ela vai falar um Não Negativo, Yuki Por favor Eu nunca te pedi nada Um dia antes Eita Oh my gosh Mamãe Compre Nutella pra mim Só uma Nutella Obrigada mamãe Jesus E agora? O que ela tá fazendo? Compre pra mim Então ela vai fazer a mesma cara Talvez eu tenha pedido umas coisas Mas deixa por favor Vai, Yuki Obrigada mãe Ai, ela deixou Que ótimo, que ótimo, que ótimo Riu, 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 riu Vinte e cinco minutos depois O telefone tá tocando Ah Oi, Yuki Você vem? Oi, Yazi Vão sim E aí Já vou preparar as coisas Pra hoje de noite Eu já chego Estarei te esperando Uhul Vai ter festa do pijaminha Uhul Vamos pai Vamos pai Por que eles estão indo? Eita Eita, eita, eita Só falta ela entrar na casa errada Calma, calma, calma What's here? Boa Entrou Finalmente Eu estava preocupada Acho que te mandei muitas mensagens Me diz assim na internet Pra eu ler o que você enviou Estarei te esperando Eu acho que minha casa nem é tão longe assim Yuki Tá assinada de vida Por favor Ah Que coisa Você não tá vendo? Pera É verdade Muito perigoso Sério Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tá minha melhor amiga Estarei te esperando Eu não aguentei de perder E eu aqui Nossa Eu demorei arrumando minhas coisas Meu pai também demorou um pouco Ele estava terminando algumas anotações do trabalho dele De qualquer forma, eu já estou aqui Sua casa é linda Vem conhecer o meu quarto Fique à vontade Ué? O que esse Baca está fazendo aqui? Ele é meu irmão Esse Baca aí? E por que você nunca me falou? Eu tentei te dizer várias vezes Você nunca prestava atenção Você conhece ele? Sim, ele é meu Olha aquele cachorrinho ali Credo Ele é Baca Solvente, solvente, solvente Foi mal O que é a pequena polegada fazendo aqui? Pô, assiste esse Luiz Fica fora e não dentro da casa Sabia? É sério o que ela está fazendo aqui? Ela vai dormir aqui Onde ela vai dormir? No nosso quarto e na sua cama E onde eu vou dormir? No sofá Prefere dormir com a Yuki? Nem pensar E melhor você ir preparando o seu sofá Qualquer coisa, estaremos no quarto Uma hora depois O que vamos fazer? Vamos assistir um filme de terror? Eu esqueci de comprar as coisas Eu vou comprar as coisas Vai colocando o filme Qualquer coisa, pegue ajuda para o meu irmão Fala o nome dele A Yato Será que ela vai lá pedir uma ajudinha básica para ele? Nunca se sabe Deve ser, eu lembro E vou no notebook preto Nossa, ela está funcionando no notebook Acho que esse não é esse Onde está o notebook da Yasi? No guarda-roupa Na terceira prateleira De onde você pegou essa TV? Do quarto dos meus pais Eita A Yato? A Yato? A Yato? A Yato? O que foi? Pega pra mim? E por que você não pega? Eu não alcanço Despertinha Sei Taca Você viu ou não? A Yato? Tá bem, tá bem Estou vindo, pequeno polegar Tchim Ih Pegou e entregou Obrigada O que você? Eu não consigo esquecer o que você falou hoje mais cedo Nem o homem Nem a re... Eita, a voz dele A voz dele Trocando de voz E você não vai ser diferente Eu vou te conquistar Nem tente Você não vai conseguir Baca A Yasi Cheguei Guarde minhas palavras De noite De noite De noite dá mais medo Exatamente Qualquer coisa o A Yato existe junto Vou guardar nessas coisas Será que ela quer assistir com o A Yato? Foi que eu fui abrir o A Yato? Foi que eu fui abrir a minha boca Ela com certeza vai querer chamar o A Yato De noite Pronto Só falta você ir tomar banho E colocar o seu pijama Não demora Tá tomando banho Ai, e agora? Meu Deus! Ah! Mi! Mi! Ah! Seu pervertido! Eu não sabia! Sai daqui! Placa! Eu vou te matar! Nem adianto correr! Aiato! Aiato! Xiii! Ele correu pro quarto! Que gritaria é esse, Yuki? Assuntou o meu do Aiato! Ele passou por aqui? Eu vou esperar a pizza! Vai indo para o quarto! Xiii! Ele chegou nela! Xiii! 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 Você tem problema? Eu te salvei! Você tentou me beijar e de novo eu acabo com você! É, ele tentou beijar ela! Menina louca! Foi mal a demora! Acabou a pizza! Vamos assistir! Por favor, não! Ai! É um filme de terror! Aaaaaaah! Eita, eita, Yato! Eita, eita! Chega! Eu vou dormir! Rolou um clima ali! Não sei se vocês perceberam, mas eu percebi esse clima, hein? Eu percebi! Hayazi? Hayato? Hayazi? Hayato? 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 Olá, Yuki! Aaaaaah! Calma, Yuki! Somos nós! Senhor Uso e Mint! Precisamos te avisar uma coisa! Você sabe que não pode se enganar sobre seus sentimentos! Sobre o que você está falando? Você sabe do que eu estou falando! Você quer mais? Não pode esquecer esse sentimento! Não pode esquecer os seus sentimentos de amor! De criança pelo Hayato! Como assim? Como vocês? Você não pode evitar! Esse sentimento existe há muito tempo! Desde o dia no parque! Mas essa sou eu! Eu não ainda tinha cor! Vocês não se esbarram sempre de propósito! Nem por coincidência, nem por acaso! É o destino! Está tudo bem com você? Sim, obrigada! Você não conseguiu esquecer ele! Ele foi praticamente seu primeiro amor! Você ia todo dia para a praça só para olhar ele! Então um dia ele não veio! Então você decidiu procurar para saber se ele realmente não veio! Foi aí que o seu coração foi partido! E aí ele estava beijando outra! E aí ele estava beijando outra! E então aconteceu! Você tentou enganar o seu coração! Oh my God! Vamos comer alguma coisa! O que aconteceu lá no início do vídeo? Mano que doideira! Meu Deus! Você conseguiu esquecer dele com o tempo! Mas o seu coração nunca o esqueceu! E agora os sentimentos estão surgindo novamente! E o que eu devo fazer? Apenas siga o seu coração! Apenas siga o seu coração! Ah! Espera! Seu Jusso! Vinte! Vinte! Yuki! Eu estou bem! Bom dia! Eu vou na cozinha beber água! Xiii! Eita! Vou te conquistar, né? Faça eu me apaixonar por você novamente! Baca! Boa sorte! Pequena polegar? O que deu nela? Me vergonha! Será que ele escutou alguma coisa? Ai, que vergonha! O que você está fazendo parada aí? Educação física! Ah! Já vai! Educação física! Eita! Foi mal a demora! Vamos! Kaze! Ai, ela estava dormindo! Vamos! Ela passou por um mico grande! Tchiii! As meninas estão tentando andar em cima dele! Ah! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É, então... Quer sair comigo? Ih! Mais uma! Yuki? Você! Yuki! Não acredito! Sim, claro! Oh, não! Yuki! Não fica assim! Ele aceitou! Né? Oh! Sim, ele aceitou! Mas é claro! Qual menina não aceitaria sair com a Sakura? Ele só quer diversão! Porcaria de sonho! Bem assim mesmo! Ih! É o meu pai! Ah! A sua casa é linda! Até segunda! Eita! Que história, mano! Já fui apaixonada pelo Hayato! Segunda-feira! Você ficou sabendo do baile? Sim, eu fiquei sabendo! Já tem par? Ainda não! Então, quer ir ao baile comigo? Claro! Ih! Quem você vai chamar para ir com você? Você vai me chamar, né? Eu já tenho uma noção de quem eu quero convidar! E não é você! E por que não eu? Hayato! Hayato! A voz que eu estou fazendo! E aí, cara! Já sabe quem você vai chamar para ir ao baile? Eu não consigo nem olhar para ele! Porcaria! Aqui é o meu cantinho! O que você está fazendo aqui? Eu achei que eu tinha trancado essa sala! Ih! Ela ignorou ele! Eu passei uma semana tentando evitar o Hayato! Ela nem voltava, mano! Ai, meu Deus! Acho que ela vai voltar de novo! Voltou de novo! Falta uma semana! Você vai levar ela no baile? Eu vou convidar! Mas eu estava... Mas eu estava no máximo! Ele me convidou ontem! Foi muito fofo! Ele é lindo e todo tímido! Yuki! Você está bem? Ultimamente você está estranha! É... Eu estou bem! Não preciso ir! Tchauzinho, Sayuri! Uma semana se passou! Faltava seis horas para o baile! Eu ainda não tinha pá! Faltava apenas algumas horas para o baile! Eita! Lá vem ele! Eu preciso falar com ela! Espera! Dessa vez não! Oh, my God! Eu sei que não está tudo bem! Eu sinto que você está me evitando! Isso me machuca! Por quê? Porque eu te amo, bobinha! Eu sinto uma concessão entre nós! Eles se beijaram! Aceitiam o baile comigo? Que educação! Eu adoraria! Mas é que... Eu vou! No baile! Nós dançamos, conversamos... Até que ele pede para dar um aviso no palco! Bom, todos devem me conhecer! Eu sou a Yato, tenho 17 anos! E eu só preciso de um minutinho da atenção de todos! Eu preciso de um minuto para dizer na frente de todos que... Yuki! Eu te amo! Quer namorar comigo? Ai, que tudo! Adorei! Aceita namorar comigo? Claro que sim! Eu te amo! Baca! Ela voltou até Kou! Oh my god! Caraca! Acabou! Mano, ela voltou até Kou! Véi, que da hora! Meu Deus! O único problema dela é que ela tinha ficado tão triste na infância de ter pegado ele e beijando outro, que ela acabou perdendo a cor do amor! Então, no final do vídeo, da historinha, ela consegue ter a cor do amor de novo! Mano, isso é muito louco! Mas, enfim, galera! Espero que vocês tenham gostado! Se como eu gostei, deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente aqui embaixo se você tem alguma historinha para me indicar, porque eu leio todos os comentários, toda historinha é super bem-vinda, beleza? Mas é isso! Muito obrigada a todos! E até aqui o próximo vídeo! Fui!